Exclusividade aqui na Guaíba Car, você que deseja ter esse lançamento da Fiat Free Month. Gente, é a primeira em Curitiba, não tem a pronta entrega, mas aqui na Guaíba tem. Isso aí, vem correndo, porque só temos um aqui na nossa capital. E olha, gente, ela é linda, né, Ana Paula? Ela é linda, imponente, um carro super charmoso. Me diga, quais são os opcionais dela? Ela é completa, com banco de couro, vem com kit multimídia. Gente, agora olha o preço, R$ 89 mil apenas. E como a Ana Paula falou, é só aqui na Guaíba Car. Lembrando, Ana Paula, nós estamos em três endereços. No Auto Shop Curitiba, Auto Shop Linha Verde e Guaíba Car, aqui nos bairros Chaxina, Francisco Derosso, 1842. Quer conferir nosso site? Guairacar.com.br. E o nosso telefone, Ana Paula, 32752000. Gente, venha correndo, é a única em Curitiba.